Então pessoal aqui ó, eu tomei o Danicom bonsai novamente, hoje eu vou estar tentando ver aqui uma maneira de salvar aqui uma estaca que a gente tinha feito e a estaca ela não pegou legal e eu tive que apodrecer na parte de baixo que estava ali, então eu serrei novamente e estou refazendo então a parte aqui do câmbio né, da casca isso aqui é uma estaca de buganville, primavera, você vê, apesar de não ter raiz, ela está brotada, é uma brotação então muitas vezes a pessoa acha que só porque está brotando é porque ela está enraizada isso não ocorre, na real, na real o que está acontecendo é que a energia da própria estaca está sendo consumida aqueles brotos novos aqui achando que já estaria pronto para fazer a troca de substrato a surpresa nossa foi que a parte de baixo aqui ó, da estaca estava podre então ela era mais longa, eu cortei novamente e estou refazendo aqui a casca dela e como eu sempre comento né, isso foi um erro na hora de se fazer essa estaca não foi eu que fiz, mas a gente tem que usar um material muito bem cortante no caso eu estou usando esse material aqui né, nós temos, esse aqui é uma, é forjado é uma lâmina forjada, mas esse é japonesa né, e tem um inox aqui também já material nacional tá, então, basicamente o que a gente vai estar mostrando para vocês é que neste caso aqui eu estou refazendo a técnica para ver se melhora um pouco o nebale dela, porque é um toco né e se a gente observar aqui nós temos uma conicidade invertida ele é todo grosso de ponta a ponta e no meio um pouco mais grosso então a ideia minha é tentar através dessa técnica de chanfrar aqui a casca fazer e levantar depois um pouquinho aqui, elevar aqui fazer com que o nebale dele se posicione melhor né, tá bom então, é só um minutinho aqui que eu vou apoiar aqui a câmera deixa eu ver aqui que eu, com duas, com uma mão só tá difícil ô João, pode dar uma forcinha aqui pra mim rapidinho, só para eu mostrar para o pessoal eu estou fazendo então aqui ó mas aqui ó essa lâmina primeiro o que que eu fiz eu peguei e cortei ele eu serrei novamente aqui e já fiz aqui um acabamento com a lâmina bem cortante né dando essa qualidade e depois eu venho aqui ó nós até no caso aqui já tiramos essa parte né, debaixo vamos até poder usar essa parte debaixo aqui tá vendo? tem que chegar até a linha aqui pelo menos então essa técnica na realidade é para você ver se melhora o nebale dessa planta né porque ele tem uma conicidade muito invertida nessa posição essa parte aqui é mais grossa né mas se você observa aqui ó na parte onde eu estou já mexendo na casca ela está super verde, está saudável e é uma estaca de mais de um mês que está aqui viu gente tá? então o que o pessoal tem feito também é fazer um trabalho de baixo aqui levantando a casca no caso aqui colocar um apoio tá? e levantar aqui até a gente pode usar até o próprio um calcinho aqui ó ver se a gente consegue menorzinho fazer um calcinho aqui ó tá? a raiz a raiz a ideia da gente é que a raiz saia dessa ponta aqui, certo? por isso que o corte desse o seu corte tem que ser um corte sem macerar a casca né porque o que que é? a gente preserva as células multiplicadoras de raiz que é células meristemáticas né ó a gente levanta aqui vamos lá calçar ela então uma por uma né gente tentar fazer um nebari aqui talvez algumas vezes até levantar um pouquinho mais não tá muito alto meu calço aqui ele não tá muito bom tô reutilizando o material aqui levantado aqui vou cortar aqui ó o acabamentinho ó então ele vai ficar com esse aspecto e a raiz sairá por aqui basicamente essa é a dica aí pra nesse caso aqui dessa planta então com muito cuidado aqui ó levantar aqui ó cuidado com os dedos também né já vamos levantar tudo já depois eu vou colocar o calço né o ideal aqui também a gente começar a dar umas borrifadas aqui de água pra que isso aqui não desidrate né hoje nós estamos com um período um pouco seco aqui nessa nossa região calor danado pra desidratar muito fácil essa parte aqui ó muito cuidado então eu já cheguei aqui nessa parte aqui ó aqui danifiquei um pouco a parte menor gente então basicamente é isso depois eu vou terminar eu queria mostrar também aqui um pouquinho deixa eu mostrar essa planta aqui ó deixa eu mostrar essa planta aqui ó isso aqui é um piteco então aqueles que não acreditam que o piteco dá de toco isso aqui na realidade era um tronco tá de uma árvore bem grande que nós temos no jardim aí e foi feito algumas podas de galho nela e isso aqui foi uma estaca ela foi estaqueada e enraizou tá então ela estava muito bem montada aqui e tudo e tinha até o ápice aqui ó nós perdemos o ápice dele e vamos ter que refazer essa planta então a gente só estava esperando aí a época para transplantar ela e refazer essa planta aí o novo estilo dela provavelmente nós vamos refazer o ápice com o reposicionamento da planta porque ela estava reta nessa posição acredito eu que a gente vai ter que usar um outro ápice aí quem sabe inclinar essa planta aqui assim não é isso? e plantar ela dessa posição aqui e refazer o ápice aqui assim só para mostrar para vocês a possibilidade né uma estaca de olha aqui minha mão bem grossa de um de um piteco tá o ao vivo aqui hoje e muito obrigado novamente pela audiência de vocês um grande abraço até amanhã